Na expectativa, portanto, de receber o sinal verde para entrar no gramado do Parque dos Príncipes, oficialmente como jogador do Paris Saint-Germain, apresentado aos seus torcedores nessa tarde de sábado em Paris. Aí, o presidente do Paris Saint-Germain. Ele deve dirigir algumas palavras também ao torcedor do Paris Saint-Germain. Eu vou apresentar a todos que vocês estão esperando com tanta impaciência. O mundo número 10, aquele que aceitou juntar-se a nós. É o grande momento, o momento de expectativa da apresentação de Neymar ao torcedor do Paris Saint-Germain. Vamos novamente ao gramado do Parque dos Príncipes. Você viu o pai do Neymar com o repórter Tino Marcos, pois não, Tino? Pois é, Rob, aí está o Neymar, ainda não sobre o gramado, mas sim sobre um palco, sobre um pódio. Um ambiente aqui de muita euforia, muito entusiasmo. O presidente do clube e dono já está com o microfone em mãos para dar as primeiras palavras. A torcida grita o nome de Neymar, pela primeira vez ele escuta os franceses gritando o nome dele. Ele que passa a ser o ídolo máximo desse clube. Nunca na história um jogador custou tanto, foi tão valorizado. É realmente um marco, uma virada na página do futebol francês, não apenas para o PSG. Neymar acena. E agora sim, o presidente vai falar. Vamos ouvir. Bom dia a todos. Bem-vindo ao novo integrante do nosso barco. Acho que vai ser difícil, presidente. Entre dois cantos, acho que o senhor conseguirá falar. Bom, o que é importante é sonhar de uma grande estrela, um grande jogador. O Neymar está aqui conosco hoje. Muito obrigada, infinitamente. Obrigada a todos vocês. E agora precisamos trabalhar para ganhar o nosso troféu. Muito obrigada. Então, agora que estamos no Neymar ao nosso lado, então, claro que vamos aproveitar para fazer uma pergunta simples para ele. O que você está sentindo estar aqui hoje no Parque de Trance e sentir esse fervor ao seu redor? Obrigada. Obrigada. Muito feliz. Para mim, é um outro grande sonho que estou vivendo. Vim para um grande desafio. Espero contar com todos vocês. E eu vim aqui para fazer história. Então, Neymar, nós sabemos que você está com pressa de jogar aqui nesse mesmo gramado e você mesmo já falou isso, confirmou isso à imprensa. É apenas uma palavrinha, porque é claro que tem uma história brasileira aqui. O que você gostaria de dizer aos torcedores parisienses? Obrigada a todos. Obrigado, Neymar. Ainda não domina fluentemente o francês. Não vai demorar muito tempo com a ajuda dos seus companheiros para poder ter essa integração maior com o torcedor. mas, lindo, como você falou, ele precisa mostrar que é dentro do gramado, dentro das quatro linhas e o torcedor, nesse aspecto, é essa linguagem universal. E esse jeito menino do Neymar compõe a imagem dele até hoje. Não sei se ele vai ter um ponto de virada, se algo na personalidade dele ainda se transformará, mas ele mantém o jeito menino. É aquele momento característico e tradicional, né, da habilidade do jogador na apresentação, com a festa também, mais atrás, ali, da torcida. Vai ter alguém muito contente dessa arquibancada ficar com a bola da apresentação do Neymar. Imagina como é que não deve estar o coração, né, Rafael, do torcedor, para esperar realmente o Neymar no gramado, né, atuando com esses craques da equipe do Paris Saint-Germain. Amado.